Lambada Essa nova dança surgiu para ficar Mas se não souber do babado é bom parar Deixa sacudir as cadeiras, não tenha medo Dá a volta por cima do moço e deixa a lama Lambada e remexe toda menina Vem e requebra as cadeiras, dança por cima Lambada e remexe toda menina Vem e requebra as cadeiras, dança por cima Lá, e, ah, pega assim, pega assim Aí! Essa é pra você Pega ela, pega ela Limba, 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 menina, menina Vamos balançar na lambada, lambada Mexe, vira, volta por cima, por cima Deixa o corpo todo balançar Essa nova dança surgiu para ficar Mas se não souber do babado é bom parar Deixe sacudir as cadeiras, não tenha medo Dá a volta por cima do moço e deixa a lama Lambada e remexe toda menina Menina Vem e requebra as cadeira Venha e requebra as cadeiras, dança por cima Langada e remexe toda menina Venha e quebra as cadeiras, dança por cima Ai, ai, ai e vai Limba, 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 menina, menina Vamos balançar na lambada, lambada Mexe, vira, volta por cima, por cima Deixa o corpo todo dançar Essa nova dança surge e para ficar Mas se não souber do babado é bom parar Deixe sacudir as cadeiras, não tenha medo Dá a volta por cima do moço, deixa a lamba Ei, lambada que mexe toda menina Venha, quebra as cadeiras, dança por cima Ei, lambada, menina Venha, quebra as cadeiras, dança por cima Vim, 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 v Obrigado.